Vamos pra rua agora saber o que os nossos atores estão aprontando por aí. Quer se divertir? Então sorria. Você está na Record. Dá um real aí. Dá um real pra mim, moça. Dá um real aí. Você passou no meu terreno aí, moça. Dá um real. Passou no meu terreno aí agora. Você tem que dar um real. Ah, que susto. Ah, que susto. Ai, que legal. Eu conheci você e tudo. Dá um real pra mim aí. Dá um real pra mim aí. Ah! Ah, que dia lindo, maravilhoso. Você passou no meu terreno. Eu? É aqui na minha casa. É isso. Dá um pouco porque fica tudo certo. Eu te dou uma coca pra você. Tá trocado. Tá certo? Quer morar na minha casa, ó? Tá, moramos. Moura. Ó, cabinei os dois. Vem tomar um café na minha casa. Ah, que sono gostoso que eu tive hoje. Ai, que dia lindo que tá hoje. Ele quer chover. E não vai chover hoje. Bom dia. Tudo bem com você? Ah, minha casa aqui. Vamos lá conhecer minha casa? Tomar um café? Vamos. Ai, bom dia, moça. Bom dia. Vem conhecer minha casa aqui, moça. Dá um real aí. Dá um real só. Um real. Ah! Ah! Dá um real pra mim. Dá um real. Me dá um real pra mim, então. Tudo bem com você? Vai, Cleano. Eu moro aqui, a minha casa ali, ó. Você passou no meu terreno, então eu queria um real. Ai, dá um real aí pra mim. Eu tava dormindo aqui, você passou no meu terreno. Fizou no meu carro. Bom dia, bom dia, que maravilha hoje. Será que o pessoal gosta de dinheiro? Vamos ver? Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Ninguém veio pra trazer comigo. Você pode me ajudar? Isso. Você perdoa, hein? Não muito. Perdoa ou não, hein? É que eu não tô conseguindo por causa do meu braço. Se o senhor puder fazer essa gentileza, eu vou indo ali na frente pra avisar pra ele que o senhor tá carregando. Pode ser? Aí o senhor... É bem ali na frente. O senhor dá uma olhadinha onde é, que eu vou lá avisar pra ele que o senhor tá levando. Tem que tirar esse... Tem que tirar a corda, senhor. Você quer uma ajuda? É ali naquele estacionamento ali, viu, senhor? Qual é o seu nome? Desculpa. Isso. Por gentileza. É ali, ó. Eu vou levar o senhor até lá. Ó, é aqui, moço. Pega bem no meio, viu, moço? Porque senão ele é meio pesadinho. Deixa eu pegar aqui. Oi? Dá pra equilibrar ele assim? Dá? Pera aí. Só abaixa um pouquinho aqui, ó. Que ele é meio pesadinho. Isso não é ele? Ah, ele... O que que é? Não dá pra você levantar? Dá. Dá? Como? Ah, pera aí. Deixa eu pegar... Ah, esqueci a chave. Pera aí. Só um... Pronto, peguei. Vamos lá? Ai, obrigada, viu? Deixa eu fechar aqui. Quer que eu te ajude a levantar aqui? É que meu braço tá... Tá chocado. Deu? Pra como? Ai, meu braço. Deu? Deu mesmo? Qual o seu nome? É Paulo. Paulo? Você mora por aqui? Moro aqui na Pimenta Bueno. Pera aí, só. Ele é meio pesado, não é? Ele é meio pesado? É, a pessoa. Hã? Você consegue, é cuidado com ela. Sai de... Sai de... Ai, esqueci de pegar a chave. Pera aí. Pera aí. Pera aí, só um minutinho. Pegar a chave. É meio pesadinho, tá? Ela se pegou no meu pé. Eu te ajudo. Tem que pôr no ombro. Ele falou... Acho que é melhor pôr no ombro, senão é... Estragar isso daí, o cara me mata. É pra cá, senhora, ó. Deu? Ai, meu carro, moço. Ai, caiu. Ai, caiu. Ai, meu Deus. Quer que eu te ajude? Eu devia exigir ajudar, tu te atrapalhando. Eu não sei. Mandaram entregar aqui. Quer que eu te ajude? Ah, opa. O que que tem aqui? Ah, bom, eu não sei, né? Só vou... É só a cara. Você consegue? Põe no... Hã? Tá bom, põe... Põe de porta. Consegue? Tá bom aqui, senhora. É? Só vou abrir o portão ali. Obrigada, viu? Qual o nome do senhor? Oswaldo? Obrigada, viu? O senhor foi muito simpático. Ela sorria, o senhor tá na Record, ó. Ah... É, é isso, é perto... Ai, que droga. Desculpa. Ai, que vergonha. Ai, obrigado, senhora. Você quer me arrumar pra mim? Só o botão aqui, por favor. Ai, que droga. Obrigado, senhora. Pra cá, né? Perto do meu truco. Então tá, obrigado. Aonde que tá a Avenida Celso Garcia? Oi? Mas é que eles falaram que era perto da igreja? Ai, caramba. Pode puxar pra mim, por favor? Ai, desculpa. Ai, que vergonha. Pusa rápido pra mim, por favor. Ai, caramba. Vem da Celso Garcia. Falaram perto da igreja, né? Ai, senhora. Puxa vida. Ai, que vergonha. Pode puxar pra mim, por favor? Ai, que droga. Tá aparecendo? Ai, que vergonha. Tá grande, é porque é do meu irmão mais velho. Celso Garcia, é isso. Ih, você tem que descer nessa aí até o fim. Ai, caramba. Por favor, tem que pegar. Desculpa. Põe no chão, é isso aí? Não, senhora, é vidro. A senhora só puxa aqui, eu seguro com a mão. Põe pra mim aqui em cima. Não tem como... Pai, ó. É do meu irmão, a calça. Põe aí. A senhora pode botar pra mim aqui, por favor? Ah, eu vou botar você. Segura aqui pra mim, senhora. Põe no chão, cara. É que é vidro. Obrigado, senhor. Celso... Celso Garcia. Ai, caramba. Põe droga. Pega pra mim, por favor. A calça do meu irmão, ele tá grande. Ai, que vergonha, desculpa. Se eu puder ficar na frente aqui pra tampar. Tem nada a ver, mano. Você tá tampando o botão. É. Tem que segurar ela. Segura pra mim. Segura ela, senhora não vai. Você tá indo pra lá ou não? Ah, senhora eu se segurava. É que também me dá uma coceira danada aqui atrás. Só a coça atrás pra mim, por favor. Aqui bem atrás do... Aqui na bunda. Não, não. Só isso. Pode espregar com o cotovelo mesmo. É, não. Um pouquinho pra baixo. A gente fica na Avenida Celso Garcia. Ai, caramba. Desculpe. Pode colocar pra mim, por favor? Pode pôr pra mim. Desculpe. É que é a calça do meu irmão. Não, não tenha vergonha aqui. Ai, que vergonha. É chato. Pode colocar o meu irmão. Ai, desculpe, viu? É constrangedor. Mas pode colocar pra mim, por favor? Não, só pôr pra cima aqui, por favor. Ai. Só botou aqui pra mim. Tá bom, moça? Desculpa. Aqui assim. Não, por favor. Pode pôr. É que tem... Ai, caramba. Só botou. É isso. Mais pra cima. Assim que o gominho tá... O gomo tá do lado de fora aí. Desculpe, moça. Como é seu nome? Valéria. Ai, Valéria. Obrigado, viu? Tá já, tá já na guia. Caramba. Puxa pra mim, senhor. Por favor. Vai direto, ó. Vai até onde? Pode ajudar aqui? Só pontuar pra mim. Celso Garcia. Avenida Celso Garcia. Ai, caramba. Puta, que vergonha. Ai, puxa pra mim, senhora. Só puxa pra mim. É que é vidro. Só puxa pra mim. E o rapaz falou que ia me pegar aqui em frente à igreja. Daí eu vou levar pra lá aqui. Já faz uma hora que eu tô esperando. Ai, caramba. Ai, que vergonha. Puxa pra mim, por favor, moça. Não, puxa. Não, só puxa pra mim. Puxa pra mim, só. Ai, misericórdia. Ai, que vergonha. Desculpa, é que a calça é do meu irmão. O senhor tem vergonha de andar no meio da mão. Não é, é que a calça do meu irmão é muito grande. Eu deve fechar pra gente. E ainda tem que abutuar. Essa. E o pior é que eu tive uma costeira na bunda. Ai, mas a unha é porque eu tô com a bunda, não. Não, mas só não precisa coçar com a unha. Não, mas não. Ai, é que eu tô com... Por favor, você vai se cortar. Por favor, me dá a calça pro seu corpo. Olha, as calças vão cair de novo. Ai, pode fechar a cama. Ô meu pai, vai arrumar a calça hoje. Não tem que usar a calça dele, não. Tem não, tem não, tem não. E eu não tô achando mais nada aqui. Obrigado. Mas como é que o senhor fica com as calças no meio da mão? Mas é que o do meu irmão é muito grande. Moço, mas a calça é... É, com seus dor, né? Mas você sabe por que a calça caiu? Não. Pra levantar o ibope, ó. Olha pra lá, sorrir a pessoa não recorte. Obrigado pelo moço. Obrigado pelo moço. Eu também tô procurando o endereço. Só um minutinho. O que é? Elisabete Condessa Rubiano. Falou perto do que que é? Não é perto onde tem aqueles bichos com a senheta, aarela... Tô errado. O que que tá escrito aqui? Irmã Carodinho, né? Irmã Carodinho. Ai, ai. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O importante na realidade É que o senhor Consiga identificar cada um dos sucos Sem fazer confusão Agora, eu vou pedir pro senhor Então, que o senhor primeiro experimente um E depois experimente o outro Devagarzinho Um pouquinho Saborir bem Experimente Saborir Ok Identificar Agora o outro Vamos ver se o senhor consegue A CIDADE NO BRASIL 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 Então, com a mão direita A senhora vai pegar esse daqui Eu quero que a senhora experimente devagarzinho Agora, com a outra mão A senhora pode segurar Segura não Fica segurando Agora, essa aqui Experimente e deguste bem Quero que a senhora me diga Obrigado Nesse Provo Fica 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 Experimente devagarzinho, deguste também bastante, experimente. Agora o outro pode ficar, não pode misturar os copos, fica segurando agora e experimenta. Quero que o senhor me diga qual que é o melhor. E a senhora vai ganhar de graça aquilo lá, tá? Fica tranquila aí. A senhora acertou, gostou, muito obrigado. É aquele lá, eu falei pra senhora que aquele era o melhor. Muito obrigado, agora a senhora olhe pra lá, por gentileza. Muito obrigado. A senhora olhe pra lá, sorria, porque a senhora está na recorte. Muito obrigado pela costa, só uma brincadeira. Muito obrigado. Meu senhor, deixa eu passar a minha bola e o meu soco, por gentileza? Ah não, às vezes o senhor tem um prêmio aí, você é premiado e eu... Não, meu é rapidinho. Olha, mas tem mais caixa aí. Mas é que ele está com pouca compra, só deixa eu passar. Obrigadão, hein? Vai ser. É bem rápido. Obrigado. Obrigado pela sua gentileza, moço. É porque ele é deficiente, a gente está dando... 10 reais por gentileza. 10 reais? É. Peraí, deixa eu pegar. O senhor pode guardar essa cadeira de roda, por favor? O senhor não é deficiente? Ah, é que eu sempre quis andar de cadeira de roda. A senhora está vendo? Dá 10 reais, filho, eu estou com pressa. Eu não tenho troco, o senhor podia dar 10 reais trocado? Tá, eu pego, pego. A senhora está vendo o que é fazer... Não, mas eu também não entendi nada do deficiente, levanta. É, mas a senhora está vendo o que é? Está espalhando. E a senhora? A senhora deixa eu passar a minha bola, meu suquinho? Pode passar, pode. Obrigado, hein? Ai, estou cansado, menina. Onde eu te vi um dia? O que é, senhora? 10 reais. Ai, menina, estou tão cansado. A senhora pode guardar a minha cadeira lá no fundo? Por favor. Senão eu vou tomar uma churra. A senhora conhece ele? Não estou com eco não, mas que enrolão, hein? Obrigado, viu? Menina, mas eu estou um cansaço, senhora quer jogar. Nossa, ontem eu joguei bola com meu filho. Estou cansado. Opa, caiu. Você não é deficiente, moço? Não, eu só estou cansado. Eu vou subir. Deixa eu passar a minha bola. Fica aqui, fica do lado aí, moço, por favor. Obrigada, meu senhor. Ai, você não é deficiente? Ai, sei. O que é isso? Você guarda a minha cadeira lá no fundo? É do senhor a cadeira? É. Deixa eu passar a minha bola aqui, meu fruquinho. Obrigada. Ai, menina, estou num cansaço. Ai, ai, ai. Não está chorando eficiente, não? Pode dar a cadeira lá para mim, tá? Ah, não acredito. Isso é isso, cara. Coitado do povo. Dó? Dó, está tudo esqueleto. Ele é deficiente, né? Ele é deficiente. Você não é deficiente? É, está bom, senhora. Muito obrigado. A senhora, aguarda aqui para ninguém tomar sua frente, tá? Deixa o deficiente passar. Onde tem que ter a senhora? Deve aí do lado, senhora, para ninguém misturar suas compras. Depois dê um senhor. Chixar e a bola do meu filho aqui, senhor. Tá. A bola do seu filho? Deu 10 reais todo o senhor. Peraí. Quais suas compras aí, senhora? 10 reais? 10 reais. Peraí. Ó, obrigado, viu? A senhora pode guardar essa cadeira de roda para mim, que gentileza, que eu estou com uma pressa. Mas que Deus, que Deus te abençoe, sem ele, tá? A senhora entendeu? Tá junto, hoje, filha. Você não percebeu? Sabe o que aconteceu aqui? Não, mãe. Cara de pau, só isso. É, aí que a senhora está na Record. Sorria. Olha. Hoje nós estamos em São Paulo para saber da população o que elas acham da água. Acho que é boa essa água, né? Vamos ver. A água tem que economizar. Na minha casa, eu economizo em jígio, minha família economiza, porque senão, né, até essa festa, a pobreza não está, ainda tem que economizar. Não, então eu tenho que ir. Pode continuar, pode continuar. Então eu tenho que economizar. Tem que economizar. Tem que economizar. A falta de água está grande em São Paulo, até mesmo na minha casa, teve três dias que faltou a água, entendeu? Eu acho que a falta de água tinha que acabar. Tinha que acabar a falta de água. E o que que você acha desta água? Como? A água tem que saber economizar, limpar os rios, evitar a sujeira que está nos fortes, fazer limpeza de toda a calha, de todo o sistema, né? Você bebe água de São Paulo sem problema? Sem problema. Pra mim nunca deu problema nenhum. Nunca deu problema. Então, essa água está boa. Volta aqui, amigo. Volta. Eu estou achando um pouquinho caro a água, né? Precisaria que eles abaixassem mais, principalmente para as pessoas de classe média e bacto. Eu acho muito importante, sabendo que existem pessoas preocupadas com o aquecimento brutal, né? É de muita importância, porque a gente sabe que com isso... Eu acho que a gente tem um pouco mais de competência, né? E fazer mais uma economia de uma água, né? Quando o pessoal liga a torneira, lavar uma roupa, uma coisa, deixa a torneira ligada aí. A torneira ligada na cidade. O aquecimento do planeta, do nosso planeta, tem sido uma preocupação para todas as autoridades, inclusive dos nossos governantes. No entanto, a solução pode estar em nossas mãos. Eu na pinharia tinha bastante água, mas na capital, você sabe que tudo tem que ser pago, né? Tem que pagar, tá, 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 e então... Certo. Como é que é em areias, então? Em areias? Sim. Fernão, deixa eu só explicar pro senhor o que que tá acontecendo. Dá uma olhadinha ali. Eu tô vendo. Sorria. 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 É muito bom. Cê tá na recorde. Eu tô na recorde. Moço, ei, ei, você pode me dar uma força? Eu não tô conseguindo virar a chave, eu acho que prendeu no tambor. Cê dá uma viradinha pra mim na chave. Não tá virando a chave no miolo. É, não tá dando a partida. Deixa eu só fechar a porta por causa do... O que foi? Não, não. Não pode entrar. Porque... Não por causa do ônibus, eu tenho medo que passe o ônibus e leve a porta. Deixa eu só dar uma encostada. Tem que forçar? Força! Ele não tá pegando. Cuidado ali, a seta tá ligada. Mexe na seta, na outra ali. Isso, volta e vira. Cê tirou. Cê tirou. Cê tirou. Cê? Cê que aconteceu, moço? Cava. Cê que aconteceu? Cala a porta. Cê que aconteceu? Cê que aconteceu? Sorou a porta, deixa eu te ajudar. Coi, meu. Meu Deus, quebrou aqui. Meu Deus do céu. Que foi isso? Quebrou aqui, olha. Conseguindo virar a chave. Pera aí, eu consegui uma pessoa pra me ajudar. Cê dá uma virada na chave pra mim? Porque eu não tô conseguindo. Tá dura. Tá dura, é. Tenta, tenta dar a partida. Cuidado só com o ônibus, que aqui passa o ônibus. Deixa eu encostar a porta, que aqui é perigoso. Mas eu não consegui ir. Cê não tem carta? Não, não tenho. Não, mas é só pra virar a chave. Só pra ligar o carro. Vai, que eu vou, tô olhando. Vai. Vira. Volta a chave e vira. Isso. Isso. Não pega. Vai mais uma. Volta. O que aconteceu? Meu Deus do céu. O que que você fez? Não? Não. Você não sabe dirigir, né? Não. Se liga de novo. Aí. O que que aconteceu? Estourou o negócio aqui. Estourou? É. Gente do céu, pelo amor de Deus. O que que o senhor fez? O que que o senhor fez? Eu liguei e estourou. Cadê o cigarro que o senhor tava? Eu não conheci o cigarro? Foi o seu cigarro. Foi o seu cigarro. Foi o meu 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 cigarro. Ai, meu Deus do céu. O senhor queimou meu carro. É do meu tio. Eu não tenho o tio. O que mandou ligar, eu liguei. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Estou por aí. Nossa, mas o que que você fez, moço? Só queria achar. Tenta. O que que aconteceu? Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Como assim? Sai daí. Como é que você... Tá pegando fogo. O que você faz? Você faz? Cuidado. Socorro, que tá pegando fogo. Cuidado. Peraí, cuidado. Calma. Estou pegando fogo. Calma. Tá pegando fogo. Será? Será que tá pegando fogo? Tá pegando fogo, meu amor de Deus. O que que você fez? Que ele extintou, que ele extintou. Eu não sei onde eu fico. Ele extintou. Será que tá ali na frente? Não é aqui? Ai, eu não sei, moço. Eu acho que tá pegando fogo. Ai, meu Deus do céu. Vem, calma. O que que você fez? O que que você fez? Tá pegando fogo onde? Não sei. Eu não sei. Do fogo. Meu Deus do céu. Tá pegando fogo o seu carro? Não sei. Eu não sei. É do meu tio. Eu peguei emprestado. Eu não consigo ir. Ai, meu Deus. Vamos chamar o bombeiro? É melhor. É melhor chamar. Você pode tentar ligar pra mim o carro? Eu não tô conseguindo. Eu queria sair. Eu consegui uma ajuda aqui. Vamos ver se o que rola. O alemão vai me ajudar. O que que aconteceu? Eu não sei. Não tá virando. Ai, o ônibus. Entra rápido. Ai, que susto. Deixa eu encostar a porta por causa do ônibus, moça. Você tenta ligar pra mim. Vira a chave. Isso. Tenta. Isso. Acelera. Sem gasolina, não tá? Sem gasolina, será? Tá? Tenta de novo. Barrear a bateria. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que você fez? É, foi partida que eu fiz. Você deu a partida? Mas, nossa, meu Deus do céu, tá pegando fogo o meu carro. O carro do meu tio, moço. Ai, você vem falar pra mim. O que que aconteceu? Estourou aí, ó. Meu Deus. Meu Deus. O que que aconteceu? O que que estourou? O que que o senhor fez? Eu liguei, estourou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, vai me matar. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ai, o que que isso? O que que foi isso? O que que foi isso? O que que foi isso, moço? A seta tá ligada. O que aconteceu? O que que explodiu? Ah, não, vó. Meu Deus do céu, moço. O que que o senhor fez? Eu não fiz nada. Nada? Corrido. Eu não tô conseguindo virar a chave do carro. Eu não sei o que prendeu. É, e eu tô com o horário também marcado. Não é gasolina, não? Não é gasolina. Eu tô tentando, não tá rodando. Você pode tentar pra mim? Eu só quero que você dê partida pra mim. Partida no carro? Isso. A chave não tá virando. Deixa eu ficar com o ônibus. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Meu Deus do céu, mas o que que aconteceu? Sai daí, cuidado com o carro. Eu não sei onde fica. Eu não sei onde fica. Calma, 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 calma. Meu Deus do céu, e agora? Nossa, explodiu alguma coisa. Deve ter sido importante. Não, esse carro é do meu tio, ele não vai ficar bravo, não. Pode deixar. Deixa. E agora? Como é que será? Fica calma, não sei como é que eu vou fazer. Fica tranquilo. Sorria, você está na Record. E o Eterraino colocaram minhas calças? Ei! Onde é que eu estou aqui? Morreu e já tinha se colocado. Onde que é aqui? O dia, o Império da Pilarzina. Mas como eu estava... Eu estava ontem mesmo. No hospital doente. Quem trouxeu pra cá? Foi o hospital. Mas quem jogou eu aqui? Não colocaram nem minha calça. Calça do mesmo. Quem comeu? Eu vesti. Quem? Esqueci o dinheiro de que vesti. Então me dá um abraço. Não. Dá um abraço também? Não. Você conhece minha família? Não, não conheço. Cap doi, derrubo. Você foi do meu velório? Não, não fui. Nem ninguém me chamou, ninguém me amizou. Por que eu estou aqui? Porque você já morreu. Não, não fui. Não, não fui. Não, não fui. Ué! Você é só uma alçólica? Roubado a minha calça. Roubado a minha calça. Vocês vão roubar a sua calça enfrentando mulher? Roubado a minha calça o dia inteiro. Ué, você ta enfrentando a mulher e roubou a sua calça? Você não é que tão que roubou a sua calça? Eu sei! Oxe! O Tudo A Ver fica por aqui, obrigado pela sua audiência. E você fica agora com o programa do Bugu, até domingo que vem. Tchau!